Oi gente, tudo bom com vocês? Bora reaproveitar, gente, tô aqui com esse chuveiro que ia ser jogado fora, porém eu vou reaproveitar ele Vou tirar essas partes aqui que tô mostrando pra vocês e vou fazer um novo objeto, então vem comigo Bora começando tirando essas partes aqui, vai tá atrapalhando ele ficar bem firme Vou tirar esse cabo e vou fazer um recorte bem aqui Então aqui ele já vai ficando no formato do que eu quero e vou poder encaixar a peça que eu quero aí Então olha só, já vou fazer a pintura aqui, olha como ficou E eu gosto de usar o dourado, que a peça fica bem bonita, então olha aqui como ele ficou, deixa eu mostrar pra vocês E vocês sabem que o dourado é a nossa cara, então bora aqui pro próximo passo que é colar a fita dupla face pra eu poder colocar a peça aí Então tô colocando a fita aqui, já vou colocar a moldura aqui no objeto que eu coloquei e vou mostrar o resultado pra vocês, gente E esse é o resultado, família, olha como ficou De um chuveiro eu fiz um espelho, olha que lindo Então ele serve um espelho de bancada E sem contar que fica uma decoração muito bonita dentro do seu quarto Então olha os detalhes que eu coloquei, eu coloquei essas florzinhas aí de decoração Partiu pra parte de decoração eu já amo, que eu acho muito bonito Tudo que tenha decorado eu acho lindo Então olha só ele na parte de trás também Pra ver como a gente precisa ter ideias pra reaproveitar as coisas Um chuveiro que poderia ter sido jogado fora Eu reaproveitei pra fazer um espelho Olha só como dá pra fazer maquiagem Pra você ficar na parte clara Porque às vezes dentro do quarto é escuro, né? Então você já pode carregar o espelho lá pra parte de fora pra se maquiar Aqui eu vou passar um batonzinho, né? Pra eu vou me maquiar aqui na frente pra mostrar pra vocês, gente Olha que legal que fica, fica bem bacana mesmo Então deixa eu levar lá pro quarto Vou aqui arrumar aqui a minha bancada pra me colocar ele em cima Esse rack também que eu tô limpando foi reaproveitamento Então todas as coisas que a gente pega a gente reaproveita e usa E tá aqui dentro do nosso quarto Então vai ficar muito lindo E até combinando, gente Olha só como vai combinar o espelho dourado em cima desse móvel Que aí vai ficar combinando Que as beiradas são douradas Então aqui eu já vou terminar de limpar E vou mostrar pra vocês como ele vai ficar E fica mais fácil pra mim Porque o espelho do guarda-roupa fica muito dentro Muito escondido E não dá pra me olhar direito Então com esse espelho aqui em cima desse rack Vai ficar bem legal, gente Então é uma forma de reaproveitar Coisas que poderiam ser jogado fora A gente pega e dá uma nova chance de usar Então você já sabe Se você tem um chuveiro que não usa mais E não quer jogar fora Essa é uma ótima forma de reaproveitar Fazendo dele um espelho Um espelho pra você poder fazer as suas maquiagens Tirar a sobrancelha Então é um espelho que vai ser muito útil Que você pode até carregar ele pra parte mais iluminada Então foi assim que ficou em cima do rack, gente Olha como ficou Então é isso, gente Tá aqui o resultado Se você gostou desse reaproveitamento Curte e compartilha Deus abençoe Tchau Tchau Obrigado por assistir.